Um, dois, três, palavrinhas! E eterna a sua bondade E a sua fidelidade De geração em geração Aleluia, glória e aleluia! Aleluia, glória e aleluia! Aleluia, glória e aleluia! Celebrai com júbilo ao Senhor Todos moradores da terra Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com cânticos Sabei que o Senhor é Deus E eterna a sua bondade E a sua fidelidade De geração em geração Aleluia, glória e aleluia! 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 Aleluia, glória e aleluia Amém!